E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo de Muddy Só que aconteceu o seguinte Todo mundo no Muddy tá dando disfarçado de alguma coisa E eu tive uma ideia diferente Uma ideia mais esperta E galera, hoje eu tô com essa skin porque hoje saiu uma série nova Vai sair uma série nova no canal De Star Wars Então é bom você acompanhar, vai sair no canal É da hora, vai sair do machino, espero que gostem E o seguinte, eu tive uma estratégia Genial para pessoal Todo mundo se disfarçando, todo mundo se disfarçando De bloco, de planta De árvore, tijolo De boneco de neve E eu tive a melhor ideia desse jogo E vamos botar essa ideia em prática A gente vai virar um toco de madeira, só que a gente vai apontar pro lado Por quê? Porque isso é genial galera A gente vai entregar, meu Deus Um Jzinho, o que tá acontecendo aqui Tem um cara chamado Jzinho ali passando Bom, voltando aqui, eu e Liv estamos com uma seta Porque daí vamos não entregar Nossa posição, mas vamos apontar Onde está o inimigo, olha isso, isso é genial Agora a gente tem que achar uma madeira, Livinho Porque senão a gente vai morrer Ah não Aqui é madeira de tundra diferente Nosso plano caiu, pô, agora abaixo Livinho Eu acho que vai ter muita madeira de tundra, hein Por causa da neve aqui Meu Deus Meu Deus galera, eu vou me esconder Eu vou conseguir, galera, tá Na teoria a gente tem que ficar assim, né Não tá muito bom isso aqui não Porque é madeira de tundra Tá, eu vou me agitar Eu vou conseguir, galera, olha Eu tô numa situação aqui É impossível me ver, pessoal Se me pegar eu vou ficar muito triste Olha isso, eu tô apontando aqui pro cara É genial isso, galera Você entrega Mas é uma madeira de tundra, Livinho Eu esqueci, Livinho Que é natal, Livinho Tô do mapa, são de tundra E agora, o que que eu faço? Tô bem triste com você Você já morreu já? Ou você é um moider? Também não Tem um cara aqui do lado Tem um menino aqui na minha frente Que menino? Ele tava meio que balançando a cabeça assim Dizendo que não dá pra ficar ali Fui descoberto Fui descoberto Me descobriram aqui Ah não, Livinho Tá ruim aí, cara Ah não Olha, meu bem No tab, tem um Xander que tá de pedra Tá vendo? Eu tô falando, galera Que todo mundo tá se espaçando nesse jogo Meu Deus Aqui não tem ma... Galera, só sai daqui Pedra seria muito melhor nesse mapa, hein? Porque pedra tem vários lugares E pedra tem muitos mapas Sim E a pedra não muda Ih, a pedra... Depende Não, muda não Ah não, me botaram dentro de uma caverna Eu tenho que voltar pra... Você tá escondido ali, velho Agora não Olha a pedra aqui, a parada aqui A pedra tá parada Ela devia ter algum lugar Até que o moiro usou Ih, rapaz, tem alguém Opa Cara Que susto Pensei que você era o murder Eu tô com 6 scraps, Livinha Tô com nada Boa, Livinha Não, tô apontando aqui pro lado Pá, cara Não me matar eu, entendeu? Matar ela Volta pra cá, mulher Volta pra cá, mulher Se não assim eu vou morrer Olha, ela vai me dar outro scrap Obrigado, moça Você é uma pessoa legal Livinha não tem scrap, tá vendo? Não ajuda o time Tenho mesmo não Eita, achei o murder Quem era? Quem é? É o... Rowling 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 Ok Os dois tocos de madeira e a pedra sobrevivendo Eita, eu vou morrer agora pra ele Ou não Ele tá passando direto Meu Deus Meu Deus, todo mundo nesse jogo virou toco de madeira, toco de árvore Pera Opa Outra arma Beleza É o Rowling Eu sou um toco de madeira com uma seta Ele passou 3 vezes direto pro mim Eu nem tô do lado da árvore Eu só sou um toco parado Opa, parou Errei de novo Eita Errei de novo Ah não, quase que eu matava a menina pensando que ela entrou na frente Eu errei de tanto tiro assim A galera... A galera deve tá... Nossa, a galera que tá morta deve tá rindo tanto da minha cara O próximo tiro acerto Olha agora Trashou! O Minecraft trashou! Trashou o Minecraft! Travou pra mim Meu Deus Trashou! Vai meu bem, eu tô aqui na partida Cês viram isso galera Lívia, Lívia, Lívia Ó aqui ó, na esquerda, na esquerda tava com minha arma ali Mataram Mataram A menina matou, muito bem Senhora tá Shempai Ah não, é Shempai o nome dela Coitado Shempai Ok, Lívia, qual o mapa que tem a árvore dele? Color Cane eu tenho um monte Então bom, Color Cane vai ser bom pra gente Bom, eu creio que Color Cane não tem árvore de Tundra né Porque senão a gente botou a skin errada né Lívia É, eu tenho quase certeza que a gente botou a skin errada, mas tudo bem Tudo bem Ah não galera, não faz isso comigo não, tava mal bom aqui Ok, cadê? Tem a floresta aqui atrás Ok Caraca, esse mapa tá bonito Tem um buraco gigante da água congelada E a árvore, nem árvore é Lívia É um negócio de marrom de tinta Lívia Sei lá como é o nome desse bloco Ah, pra mim isso daqui era uma floresta Lívia, não, isso é uma floresta? É, mas não é madeira E cachou de novo o Minecraft, por quê? Ah, voltou Meu Deus, eu tô procurando com esse Minecraft Se você quer uma... Uma... Floresta mesmo Você vai pra o... Como é a fazenda? É... Jordana Ah não Galera me entregou Eu tenho que me esconder A galera tá me entregando, aqui tem uns 5 do meu lado Aqui tem... Aqui tem uns 4, vamo somar Olha o Tab, quanta gente tem Ah, isso tá justificado, né? Ah não, galera, não me entregue, galera Ah, o cara caiu, pfff, caiu os dois Ah, caiu, vai ficar aí embaixo Ok, eu tô só uma setinha aí, eu posso apontar pro lado onde a galera tá, né? Agora o Willy vem, que ele vai ter que segurar a shift ali, daí a galera vai acabar vendo o nick da gente, o Morja Ah, o Morja vai achar a gente só pela quantidade de pessoas que tem ao redor da gente Verdade, mas em mim não tem mais não, porque eu dei um estatério aqui e eu fugi Aham, aqui ainda tem, inclusive aquele menino lá que você falou, o Jzinho Dá um tiro nele Eu só tenho dois... Ué, eu sou o Morja, eu não sabe... Tô zoando Tô zoando Mano, eu era o Morja e não sabia Dez horas com a faca na mão e não reparou Ué, galera, isso aqui é uma faca? Ah, é uma faca Galera, por que vocês não estão mais comigo, galera? Livinha, o que você tá fazendo? Ó, eu tô escondendo aqui com esse cara aqui, que ele achou o meu esconderijo Mas ele vinha... Ih, rapaz, achou o outro cara achou o meu esconderijo, não estou mais seguro Não estou mais seguro, vou virar uma madeira aqui, ó Apontando pra cá, galera, mate ele, não eu Galera, vai morrer todo mundo aqui, é o que eu tô falando Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Pessoal, vamos esconder aqui, ó Ai, tá muito ruim o esconderijo Tem três pessoas comigo, eu tô ficando bem triste A mina vai me dar um scrap Quatro Obrigado Eu tenho dois aqui Eu tenho um, dois, três Ah, não vai aparecer os morrer aqui Ah, lá vem o morrer Aquele cara tem cara muito de morrer Tem cinco cara comigo, Livinha De cinco cara, o morrer pode estar aí de 0 a 10, Livinha Um Por quê? Lívia? Não acho que o morrer tá... Por quê? Não Lívia, você é o morrer, Livinha? Não Eu tô escondida, são duas pessoas aqui Onde? A Patirizo e o... E o Jata Isso que é ruim de partida grande, entendeu, galera? Alguém vai ser o morrer, não? Galera, alguém morreu até agora Acho que o morrer... Aí o chat do morto não vai aparecer, meu bem Acho que o morrer tá away Morde AFK? Quase certeza Tem quatro pessoas no mesmo cantinho aqui Cinco agora Aí todo mundo tá apertado Ah, não, achei o morrer, Livinha Achou? Galera Fala o nome dele Que a galera mata logo O nick dele é... Qual o nick dele? Não sei Pior que aqui onde eu tô escondendo é mó bom, mano Não dá pra mim Atira nele Atira nele, cara Boa Eu sabia, galera Tudo na base da conversação Você descobre que é um murder, tá vendo? Eu sabia Que ele cara não morda Livinha, não tá acontecendo, Livinha É um bug desse mapa Livinha, tá todo mundo morrendo, Livinha Livinha, vai morrer todo mundo, o que aconteceu nesse mapa, Livinha? É o bug do Do Vicious Ballet Meu Deus, mapa amontessuado Meu Deus do céu E esse dragão aqui Meu Jesus, o que é isso? É dois bugs seguidos O que é isso? O que é isso? O que? Por que a Muncher está vendo? O que a Muncher está fazendo aqui? Opa, é a não, é a aventura de novo, Livinha Ainda não botar a skin errada, Livinha Agora eu tenho absoluta certeza que a gente botar a skin errada Livinha, eu acho que eu até ouvi andando Ah, não era tu não Era tu cara de madeira Eu tô com cara de pedra Ok, vou ficar assim Minha amiga Era 3 Muncher Coitado da mão Que maldade Que maldade nesse brincadeira aí, hein, galera É errado isso aí Eu nunca fiz um negócio desse Mentira, eu já fiz uma vez Ok, eu tô subindo aqui e nada escreve Se eu cair no voíde Eu tô ficando bem triste Quem? Um menino aqui Eu tava numa pontinha Ele tava me empurrando Com um shift Pra ver se eu caia no voíde Ai, mata ele agora Se vinga, Livinha Oh Tem uma lista aqui, ó Caraca Nossa, eu achei o esconderijo perfeito pra mim Onde? Onde? Lívia, onde é que você tá? Aperta F3 e diz as coordenadas pra mim Camuflagem, camuflagem Fecha a porta Lívia, aperta Porta? Como assim porta, Lívia? Eu tô indo aí Como é que você falou fechar a porta Se a galera não vai ouvir? Opa, achei a arma Opa Lívia, lamento de formar Meu amor, ele deve estar dentro dessa casa aí O que tem um cara na cama? Vou atrasar nele, galera Não Danilo Que isso? Que susto foi esse? Meu Deus Olha, meu bem A entrada de uma das casas aqui Era dessa madeira Aí eu fiquei na frente da porta Ah, entendi Sim, sim, sim Oh, genial, genial Mas galera, o vídeo já foi pra quem vocês gostaram Se gostou, deixe seu like aí embaixo Se gostou dessa ideia Mais criativa que o normal Deixa o like também, galera Então é isso Valeu, beijos E até Morse Bye Tchau, tchau 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 Tchau